De festa em festa De festa em festa não saio desta Desde há muito é tradição Viver feliz o povo diz Em cada dia vamos então porque Música é festa, é alegria É magia que contagia Ao longo de cada dia Os nossos corações Nas nossas ilhas, filhos e filhas Pais e avós, a festa é total Insular a continental Todos somos Portugal Música Música Hoje é aqui e amanhã ali A festa é nossa não pode parar Carna Madeira ou nos Açores Vamos viver, cantar e sonhar Hoje é aqui e amanhã ali A festa é nossa não pode parar Carna Madeira ou nos Açores Vamos viver, cantar e sonhar Porque Música é festa, é alegria É magia que contagia Ao longo de cada dia Os nossos corações Nas nossas ilhas, filhos e filhas Nas nossas ilhas, filhos e filhas Pais e avós, a festa é total Insular a continental Todos somos Portugal Todos somos Portugal Música Lá fora, muito distante Um imigrante, um imigrante vive a lutar Mas festa, festa é sempre assim Hoje é por ti, amanhã por mim Lá fora, muito distante Um imigrante vive a lutar Mas festa, festa é sempre assim Hoje é por ti, amanhã por mim Porque Música é festa, é alegria É magia que contagia Ao longo de cada dia Os nossos corações Nas nossas ilhas, filhos e filhas Pais e avós, a festa é total Insular a continental Todos somos Portugal Música Música É festa, é alegria Música É magia que contagia Ao longo de cada dia Os nossos corações Nas nossas ilhas, filhos e filhas Pais e avós, a festa é total Insular a continental Todos somos Portugal Música Música É festa, é alegria É a magia que contagia ao longo de cada dia Os nossos corações Nas nossas ilhas filhos e filhas Paz e a voz a festa é total Insular, continental Todos somos Portugal